A gente vai começar o nosso primeiro painel, vai ser a jornada na luta contra a obesidade, tá? E aí eu tenho a participação de algumas pessoas maravilhosas, eu vou chamando uma a uma, mas eu quero começar pedindo muitas palmas pra essa aqui que é uma jornalista, minha colega maravilhosa, colunista de Viva Bem, por favor, Lúcia Helena de Oliveira, venha mais, chega, dá a mão aqui pra eu te ajudar. Opa, Lú, venha, Lú vai comandar esse painel, e eu já vou ficar por aqui, Lú, porque eu vou chamar aqui as outras pessoas que vão sentar com você. Eu quero pedir pra vocês muitas palmas, porque a gente tem a participação da médica endocrinologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Maria Edna de Mello. Escolha, Maria Edna, onde você quiser sentar, no seu melhor lado, fique à vontade. Pra acompanhar aqui, a gente vai receber o médico-psiquiatra Daniel Martinez. Fique à vontade, Daniel. E pra dividir aqui conosco a sua vida, a sua história, a gente recebe o influenciador e fotógrafo Matheus Granado. Olha, eu me identifico com a Cris, também sou uma mulher nessa jornada, e sei que às vezes a gente tem vontade de um abraço e às vezes de abraçar um brigadeiro, não é não? Mas obesidade não é só uma questão de um número na balança, não é só uma questão de contar calorias pra perder peso, não é fazer, eu não tenho um excesso de peso porque fiz isso ou fiz aquilo simplesmente de maneira isolada. é uma condição complexa que envolve uma série de fatores, a genética, o metabolismo, mecanismos cerebrais até, o meio ambiente, ou seja, não é porque você fez isso ou fez aquilo. E, no entanto, muita gente ainda vê obesidade como uma questão de falta de força, de vontade, não é mesmo? Mas, na verdade, ela é uma doença, uma doença crônica e multifatorial. E eu vou começar por aí, falando da condição multifatorial, fazendo uma pergunta pra doutora Maria Edna, pra começar. A gente sempre fica nessa história de que é comer demais, fazer exercícios de menos. Queria que você desse exemplos, doutora, de fatores que estão por trás do surgimento da obesidade, pra que as pessoas entendam a complexidade dessa doença. Bom dia a todo mundo. Gostaria de agradecer o convite de dividir aqui esse espaço. Bem, essa pergunta, né, como você já antecipou, Lúcia, a obesidade, ela é uma doença muito complexa. Não sei se todo mundo escuta, escuta, escuta isso, né, mas a gente pode começar pelo começo, pelo princípio, né, pela história. Ao longo de milhares de anos, a natureza nos selecionou para que fôssemos seres que conseguíssemos armazenar a energia de uma forma eficiente para sobreviver aos momentos de escassez. E assim nós somos, uns mais, outros menos. Hoje a gente vive num ambiente com uma disponibilidade de alimentos muito grande, né, muito maior. Então a gente tem os alimentos ultraprocessados que tem um impacto muito importante no desenvolvimento da obesidade. Mas, para além deles, a gente também tem disponibilidade de alimentos em casa, né. A gente tem a coxinha, a gente tem um churrasco de final de semana. E essa predisposição que a gente tem para comer mais, para armazenar mais, né, casa muito bem com isso. Seria muito simples se fosse só assim? Não, não seria, mesmo se fosse só isso. Mas a gente ainda tem a questão da atividade física, que a cada dia a mais a gente percebe que tem uma importância, mas não tanto quanto se muita gente dá, aí a gente tem os outros fatores. A gente tem os fatores de sistema alimentar, aquilo que vai promover o ambiente alimentar que a gente vive. E aí a gente tem a mesma poluição do ar, situações de estresse, aspectos emocionais, características psicológicas. E a gente vai ter uma... até microbiota intestinal hoje se relaciona, né. Muito falado. Então a gente tem uma carga biológica muito grande para o desenvolvimento da obesidade. Então antes de pensar em qualquer outro componente, outro fator, na complexidade, a gente tem que lembrar sempre. Para ter obesidade você precisa ter biologia para isso. Você não basta só querer ou não querer. Ou seja, não é força de vontade. Não, não, não. A força de vontade de quem tem obesidade, ela é muito grande para não ter, para controlar. Isso quem atende paciente, quem escuta o paciente, quem trata o paciente com respeito, sabe que não é toda segunda que eles buscam começar uma alimentação melhor. É todo dia, o dia todo. Mas todo dia, o dia todo, a gente chegou aqui, a gente já tinha ali um pãozinho de queijo, tinha um pãozinho. Então aquilo ali a gente vai, automaticamente a gente vai comendo. Se não tem, a gente não come. Está todo mundo, a maioria já tomou café em casa. Então essa força de vontade, ela é muito do consenso popular que as pessoas têm com relação à obesidade. Aquela visão simplista que basta você se concentrar. E tem outro, não só se concentrar, mas a questão da educação também. Então só basta você conhecer, você ter conhecimento. Oxê, não existe médico, endocrinologista ou nutricionista que tem obesidade, eles têm muito conhecimento. Então não é uma questão de educação. É muito, muito mais amplo que isso. Eu quero conversar com os rapazes, mas eu queria completar um pouquinho, porque eu fiquei com uma dúvida no que você falou. Quando você fala, por exemplo, do pãozinho de queijo que está ali, todo mundo já tomou café da manhã e a gente tem vontade de comer esse pãozinho de queijo, em quem tem obesidade, esse controle, não é? Eu vou insistir bastante, estressar bastante a questão da falta de vontade, porque, como eu disse, eu sou uma mulher vivendo essa jornada e toda vez eu escuto que é uma questão de força de vontade. Então o mecanismo de fome e saciedade, ele é diferente em quem tem essa doença? Sim, as pessoas, é diferente, e eu gosto de fazer uma analogia, que as nossas características psicológicas, elas são, na população, elas são como um degradê. Então tem algumas pessoas que têm uma flexibilidade cognitiva, assim, eu resisto muito maior e outras nem tanto. E está tudo bem, porque a gente tem uma diversidade em outras características nossas físicas e a gente tem também em características psicológicas. Do consenso popular, que nisso aí os profissionais de saúde acabam compartilhando das ideias simplistas, muita gente fala, não, mas obesidade é uma coisa da cabeça. E realmente, nesse ponto, está certo, porque toda a nossa regulação do balanço energético, tanto para comer, quanto para gastar energia, é lá no sistema nervoso central. Então a gente tem uma região, que é lá na região do hipotálamo, a gente regula a alimentação por comer por necessidade, biológico, a gente come, a gente morre. Mas tem uma outra região, que são as regiões do sistema límbico, que coordenam a relação de prazer, o comer é dônico. Essa região é uma região primitiva, é algo que é muito... não tem quase conexão com a nossa região cortical, que é a região que a gente pensa, que a gente racionaliza, que a gente usa as informações. Então o nosso ato de comer, ele acaba sendo muito mais instintivo. Então nesse aspecto, realmente, a obesidade é uma coisa da cabeça. Mas esse tanto funcionamento do comer por necessidade energética, quanto por comer por prazer, eles variam. Esse funcionamento varia entre as pessoas. E isso a gente tem que entender, que a gente tem essas características para saber. A partir do momento que tem essas características, a gente pode trabalhar nessas, diante da nossa, digamos assim, da nossa vulnerabilidade, para que a gente possa ter uma programação de alimentação que nos proteja desse ambiente tão cheio de comida, que comer é muito bom, gente. Comer é maravilhoso. Tanto comer, comer. Até comer sozinho é bom também. comer em sociedade, comer em família. Então é uma coisa maravilhosa. Então é mais difícil ainda. Agora você falou dos aspectos emocionais. Eu queria perguntar para o doutor Martinez. A obesidade, qual o impacto que ela tem na depressão, na ansiedade? E, ao mesmo tempo, qual é o caminho de volta? Qual o impacto que depressão e ansiedade podem ter no ganho de peso? Com certeza. Então, primeiro, agradecer a todos aqui também pelo convite. E, só antes de responder a sua pergunta, queria só complementar um pouquinho da força de vontade, que eu acho que isso é fundamental. A gente vê isso na saúde mental e, infelizmente, até os profissionais da saúde acabam tendo impacto nisso daqui. A gente tende a autorresponsabilizar a pessoa e, muitas vezes, por uma coisa que ela não controla. Porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Dependência de álcool. Ah, é só você beber menos. Dependência de jogo. É só não jogar. Ah, está com a anorica nervosa. É só comer melhor. Ah, está com obesidade. É só comer menos. E essas reduções simplistas não ajudam em nada e acabam até piorando o estigma. E até o paciente vai ficando mais difícil a jornada. Eu adoro esse termo porque não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E, quando você está naquelas longas jornadas, vão vir as barreiras. E eu desisto, não desisto, eu posso tropeçar, eu tenho que levantar de novo. Então, acho que a força de vontade é nesse quesito que a gente gosta de falar. Não que a pessoa está sendo preguiçosa ou não se esforçando. Mas, vocês perguntam a sua pergunta. Não vou devagar aqui, não. Então, obesidade aumenta, sim, chance de alterações psíquicas. Então, pode aumentar a chance de depressão, pode aumentar a chance de ansiedade. Aumenta a chance também de outros transtornos alimentares, como, por exemplo, compulsão alimentar, alguma coisa nessa linha. E o oposto também. Então, de repente, se eu estou mais depressivo, ou não, um lado vai interferir o outro aqui. Então, vamos pegar até a parte da inflamação. Se eu estou mais inflamado, eu posso, sim, ter chances maiores de terem outros transtornos. Então, é uma via multidirecional de um lado para o outro, que a gente chama, às vezes, até da síndrome humor metabólica. É um artigo do professor Mansurla, do HC, que ele fala desse termo também. Então, um interfere no outro. Por isso que é importante sempre equipe multiprofissional para tratar todos os pontos. Matheus, você, aos 30 anos, chegou a pesar 160 quilos. Aliás, sigam o Matheus, eu sigo. Ele fala que vou fazer uma postagem por dia até conseguir perder 50, se não me falha a memória, o que está escrito no seu perfil. A minha ideia era chegar nos dois dígitos. Estamos no caminho aí, até os 99. Já foram uns 40 quilos. De gordura foram até mais. Já foram mais de 50 quilos. Você sentiu esse impacto que o doutor Martinez falou? O que te motivou a dar o primeiro passo nessa jornada? É interessante lembrar que, quando eu estava no meu maior peso, essas incidências de ansiedade, de episódios compulsivos, eram muito maiores. E, realmente, vendo agora a parte teórica da coisa, a parte estudada, a gente consegue pontuar. Aquele momento foi assim, aquele momento foi assado. Eu me considero, antes do meu processo, um leigo nutricionalmente. Eu tinha ciência das coisas, mas ainda não tinha consciência de muita coisa. No meu maior peso, eu comecei a correr atrás justamente por problemas físicos. Não só de locomoção, que já acontecia, eu não conseguia brincar com a minha filha, que tinha dois aninhos na época. Mas, um belo dia, a minha vista embaçou. Eu não estava conseguindo enxergar direito. Para mim, era problema no óculos. Eu sempre usei óculos. Mas, aí, foi passando uma semana, foi piorando. Aí, um colega meu falou, faz um teste de glicemia. E eu não fazia ideia que a obesidade poderia me dar diabetes, e a diabetes poderia afetar a minha visão. Uma coisa era decorrente da outra. E, quando eu media a glicemia, ela estava com mais de 400 pontos. E já devia estar assim há um bom tempo. E, na sequência, eu tive uma consulta com o endócrino, que foi um marco na minha vida. Foi muito acolhedora. Todo esse discurso que a gente vê, que eu vivo hoje, eu não tinha antes. Mas, depois daquela consulta, eu comecei a entender, de fato, que eram questões físicas, emocionais, coisas que já aconteciam antes, fisiológicas. E poder ver a diferença do que era antes e o que é hoje, mesmo estando na jornada, que é uma jornada que vai continuar para sempre. É muito bom. Eu já consigo ter sensações, viver coisas, experiências que eu não conseguia antes, quando isso tudo não estava acontecendo. Você diria que, nessa experiência que você tem até o momento, com a jornada, os desafios são menores, então, do que essas conquistas? Valorizar essas conquistas é uma parte importante? Ah, com certeza. Ter esse equilíbrio... Para suportar, para suportar. Tem momentos que vai ficar muito mais difícil. No começo, no meu primeiro ano, eu consegui eliminar mais peso. No segundo, foi um pouco menor. E, nesse terceiro, está sendo menor ainda. Se eu for focar só no agora, eu vou parar, eu vou travar. Mas eu tenho que olhar tudo o que já aconteceu, tudo o que já conquistei. E é muito legal relembrar as coisas digitalmente, vendo lembranças de um ano atrás, de coisas que eu conseguia fazer, que eu consigo fazer, que há dois eu não conseguia. Ah, lembranças de três anos atrás. Eu não tinha tantos momentos com a minha filha, tantos passeios em família. São coisas triviais que eu acabava não tendo o prazer de provar. Mas, hoje em dia, isso tem melhorado. E cada vez mais, com certeza. Esse momento... Quer falar, doutor? Não, eu, ouvindo você falar, eu lembrei de uma frase que a gente gosta muito de falar para os pacientes, que não é somente o quanto de peso que você perde, mas, sim, o quanto de vida que você ganha. E aí, às vezes, você olhar os dois lados, também só não ficar na parte negativa, mas olhar a positiva vai te ajudar a se manter fiel na sua trajetória, na sua jornada, para, quando descarrilhar um pouquinho o trem, você conseguir trazer de volta. Ah, mas eu vou provocar. É difícil, não, gente. É difícil a gente se manter positivo, porque, por exemplo, vou pegar um aspecto que eu acho essencial. Bullying. Toda pessoa acima do peso, da criancinha ao adulto, a pessoa mais velha, a pessoa muito mais velha, é vítima de uma brincadeira sem graça, de um bullying, de um ataque, de um comentário maldoso. Não é muito difícil atravessar esse ambiente hostil das brincadeiras sem graça, dos comentários maldosos, dos falsos conselhos? Segurar nessas conquistas basta nessas horas? Concordo, perfeito. A gente usa uma analogia para entender a teoria do pote das emoções. Então, imagina que eu tenho um pote aqui que são as minhas emoções. A nossa medicina clássica sempre é anti. Antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo. E a gente salva muita gente, ninguém tem dúvida. Mas o que a gente quer dizer é diluir com coisas positivas. Por exemplo, diário de gratidão, bem-estar, contato com a família. E as nossas emoções nunca vão ser só positiva ou negativa. Então, negar as coisas ruins, a gente está dissociado. Isso não é bom, gente. Deixar bem claro aqui. Só que, se a gente dilui com coisas positivas, essa água que está amarga, que são as nossas emoções, vai ser mais fácil de engolir. E vão ter dias que ela vai estar mais amarga e vão ter dias que ela vai estar mais docinha. Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, vão ter momentos, talvez, na hora do bullying. E tem estudos disso, ninguém tem dúvida, que isso é importante, a gente pode até falar disso. Mas esquecer essas coisas positivas ou não lembrar delas, a gente não consegue diminuir o peso da água. Eu estava lendo uma pesquisa que você coordenou que fala do bullying, inclusive. O bullying dentro de casa. Sim. Eu ia falar justamente dessa pesquisa que você falou. Quando as pessoas estão acima do peso, e não é acima de muito peso, não. Mesmo com sobrepeso, as pessoas já relatam situações de desconforto relacionadas à obesidade. Situações onde elas foram, digamos, assédio pelo peso. E isso tem um impacto muito grande, principalmente na população infantil, entre os adolescentes. Tem uma pesquisa que mostra, e essa pesquisa é muito impactante, que mostra que a qualidade de vida de crianças com obesidade, ela é pior do que a de crianças que têm câncer. Por quê? Porque não é porque ela é criança que ela vai deixar de ser responsabilizada, tanto pela causa, como também pela resolução da doença. Então, é a regra. Se tem dois irmãos em casa, tem comida para... E tem um que tem peso normal, as comidas são diferentes. Só que quem tem obesidade tem muito mais dificuldade para controlar. Então, é uma verdadeira tortura dentro de casa. E tem uma frase de uma paciente que eu levo para a vida, que é uma menina que tinha 18 anos, e ela tinha um IMC de 60, que foi a idade que ela fez cirurgia bariátrica. Ela passou a vida inteira com obesidade, uma obesidade grave, então, quanto mais grave, maior a carga genética. E aí ela foi para um IMC de 40. E ela tinha um sonho, que era andar de ônibus. Porque, para nós, a gente não pensa, a gente não pensa em laço no sapato, de trocar de roupa, de higienização, ninguém pensa nada. Só quem vive, que pensa, que sabe. E aí ela tinha vontade de andar de ônibus, e ela realmente, quando perdeu peso, ela passou um dia todo andando de ônibus aqui para São Paulo, feliz da vida. E eu celebrei muito isso com ela. E ela me trouxe uma frase, que ela disse, doutora, eu descobri que as pessoas são preconceituosas depois que eu emagreci. Porque ela estava tão maravilhosa, e ela é uma mulher negra, linda, muito empoderada. E ela, assim, ela saiu do IMC de 60, foi para o IMC de 40, ela estava assim, ela está maravilhosa, mas para a sociedade, não. Então, assim, essa questão do referencial, e essa questão de valorizar, essa questão do suporte para as pessoas se blindarem do julgamento social, é extremamente importante, porque isso é um dos maiores desafios. Como o Matheus falou, essa coisa de você valorizar aquilo que você conquistou, é um alimento para todo dia. E precisa sempre lembrar do início, o que você não fazia antes que você faz agora. Isso é muito legal. O Matheus falou da importância da empatia nessa primeira consulta. E nessa pesquisa também fala da falta de empatia, muitas vezes, nos consultórios. Isso também existe. Precisa aí ter uma educação de todo mundo sobre a complexidade dessa condição, não, doutora? Precisa. Mas quando o assunto é obesidade, meio que... Olha, tem mais de 10 anos que eu faço essa parte de advocação e obesidade. Você vai para Brasília, discute com o gestor, discute com isso, discute com aquilo. E as pessoas têm uma visão muito fechada. É muito difícil você abrir a mente das pessoas para mostrar que tem biologia, para mostrar como que funciona, porque é muito... A visão simplista... E as pessoas têm certeza. E quando você tem certeza, como é que você muda a certeza? E mesmo gestores da área da saúde, que são profissionais de saúde. Então, o que a gente vê? A gente vê que não são desenvolvidas políticas para o cuidado, para o acolhimento, porque também não adianta ter acolhimento se você não tem estrutura de cuidado, porque quem vai acolher vai acabar se estressando e aí vai ser um trigger para ganhar peso e vai ter problema, vai ser paciente do Daniel, porque não dá. A gente não é de gelo. A gente se envolve com os pacientes. E você não tem política pública para o desenvolvimento do cuidado de obesidade. E aí, no levantamento, a gente vê que os pacientes pouco procuram o SUS. Faz sentido, porque no SUS só tem a fila da cirurgia. A pessoa fala, tem cirurgia no SUS. Não, gente, tem que ser claro. É fila. Não é fácil entrar na fila. IMC de 60, 200 quilos, 250 quilos. As pessoas não sabem nem para onde vai. É assim. É a verdade. É duro. Então, quando a gente convive com os pacientes e quando a gente vai discutir, hoje em dia a gente já vai mais com o couro mais grosso, porque o couro vai engrossando a medida que a gente vai vendo essas situações que chegam para a gente e a gente não tem o que fazer. Então, você não tem estrutura e eles não procuram. E o acolhimento no SUS é o pior. Eles se sentem menos acolhidos no SUS. Então, acho que a gente tem, no setor privado, a gente tem alguns pontos que merecem muitas críticas, porque a gente sabe de propostas, de tratamentos heterodoxos que até prejudicam a construção desse tratamento. Traduz para a gente, pelo amor de Deus, o que é um tratamento heterodoxo. É a picaretagem, Lúcia. Tem muita picaretagem. Agora todo mundo já está falando da mesma maneira. Picaretagem, a gente sabe o que é. Picaretagem. Eu queria te fazer uma pergunta. E aí já não tem picaretagem alguma. A gente fica vendo o seu sucesso, porque você está em uma jornada de muito sucesso. O que funcionou mais e o que funcionou menos para você até o momento? Olha aí, Cris, querendo pegar a dica. Eu acho que entender que não tem fórmula mágica. De lá para cá, eu me alimentava muito mal, justamente por não ter uma consciência nutricional legal. Eu acordava pela manhã e só queria saciar a minha vontade de comer. É entender o que eu preciso comer em cada momento, as quantidades. Eu não segui nenhum tipo de dieta mirabolante. Eu fiz reeducação alimentar. Troquei coisas que não faziam tão bem, com coisas melhores. No começo foi isso. Foi eliminando açúcar. Ah, gosto do refrigerante. Foi consumindo um sem açúcar. E as coisas foram melhorando gradativamente. Mas associar uma boa alimentação, mesmo que estou sentindo fome, vou comer um pouco a mais, ok. Mas comendo bons alimentos. E com exercício, atividade física. Para mim, o mais complexo foi encaixar o que eu gostava. Eu não gosto de musculação até hoje. Mas estou lá todo dia. Na força do ódio. Ah, tem que ir. Tem que ir. Eu vou junto com a minha esposa, a gente vai junto. Então, isso acaba auxiliando mais as coisas. Mas eu me encontrei na corrida, por exemplo, nos últimos meses. Mas era algo que se eu tentasse lá atrás, talvez não seria tão interessante. Questão de lesão. Estava muito mais pesado. Mas, para mim, o segredo é fazer todo dia. Falei hoje, ok, amanhã eu continuo. Um dia de falha não vai eliminar tudo o que aconteceu dali para trás. Era uma visão que eu tinha há três anos atrás. Não, vou tirar tudo, vou comer frango e salada por uma semana. No terceiro dia, ninguém aguentava ficar perto, mau humor, dando patada em todo mundo. E, dali, arrebentava, comia mais, voltava e reganhava mais peso ainda. E, daí, já quer, né? Já quer sair, vou sair de novo, segunda-feira recomeço e a força de vontade, eu concordo com a doutora, tem que ser incrível, porque, daí, a gente... A carga, né, Matheus, para retomar é maior. E a gente está falando aqui de muitos aspectos. Eu queria ouvir o doutor Martínez e também a doutora Maria Edna sobre a importância de um tratamento multidisciplinar. Matheus falou de reeducação alimentar, então, a gente tem aí o papel do nutricionista. O médico é essencial nessa história. Um pouquinho da importância dessa equipe e do papel de cada um. Quando se fala de equipe multidisciplinar, eu acho que é importante as pessoas terem um pouco de noção de como que isso funciona. Porque, sabe, vai num serviço que tem uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, na Liga de Obesidade Infantil, a gente tem nutricionista, tem a parte médica, tem psiquiatra, tem psicólogo, e não dá para fazer atividade física, porque é um hospital, os pacientes moram longe. Bem, não dá para ter essa estrutura, existe a recomendação. Mas, para isso, isso toma muito tempo. É uma hora com praticamente cada um dos profissionais. Então, se a gente pensar que esse segmento, principalmente no início, ele precisa ser pelo menos uma vez por mês, isso é quase inviável para qualquer pessoa. Então, os pacientes, a gente tenta individualizar. Então, tem um paciente que não tem condição médica, que precise de um segmento médico. então, ele vai ficar só com o nutricionista. Tem aspectos psicológicos que está tudo bem, mantém só, claro, com o nutricionista. Tem algo que é relevante, então, tem que envolver a psicologia. Tem uma questão médica importante, tem que envolver o médico. Então, acho que é importante ter essa noção de que a equipe multidisciplinar vai ser essencial todo mundo junto quando o paciente precisa de todo mundo. porque, primeiro que a gente não tem profissional capacitado para atender a obesidade, porque, quando a gente fala por aí, tem muito profissional de saúde que faz hiatrogenia direto. Faz o quê? Hiatrogenia, prejudica, causa dano. E não é só médico, não. Quando a gente fala de causar dano, todo mundo pensa, nossa, vai tomar um remédio, vai passar mal. Não, gente, você não sabe o que mal que as palavras fazem e que orientações fazem. Passar em uma nutricionista e a nutricionista me falar para uma menina de 13 anos, cortar a foto de um corpo que ela quer, bota a cabeça em cima do corpo e põe na geladeira. Então, assim, não pode mandar para quem você não conhece, porque as pessoas, nas graduações do serviço de saúde, não têm capacitação para atendimento de obesidade. Então, onde que as pessoas aprendem? Na vida. Hoje, nas redes sociais. E aí? Nas redes sociais, a gente já sabe como é que funciona. A gente está... Cada dia, a gente entende mais. O mal que as palavras podem fazer. Queria que o senhor comentasse um pouco. com certeza podem fazer mal. A palavra, ela perdura, ela vai corroendo. É como se fosse um cupim do ressentimento que fica vindo toda hora, a pessoa fica lembrando e reverberando. E, complementando o que a Maria Edna falou, eu acho que é bem importante esse ponto. Eu gosto de uma analogia, eu gosto muito de uma analogia que acho que é fácil trazer para a concretude, os pacientes entendem, de uma cadeira. A gente está sentado aqui e tem quatro pés na cadeira, certo? Sem fazer piadinhas de cadeira que aconteceu hoje. Colados, fixos, fixados. Mas não tinha o que falar. Está pregada no chão aqui. Imagina, de repente, que nem eu falei, que eu sou um paciente que eu preciso de muitos suportes. Às vezes, a minha cadeira vai precisar de cinco, seis pés. Um médico, um nutricionista, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um endócrino, todo mundo. Só que, às vezes, eu preciso de três. Pode ser um banquinho. Ou, às vezes, se for um caso muito leve, se eu pegar uma estaca e prender lá um pilar, de repente, muito forte e grosso, eu vou conseguir ficar sentado. Então, depende de quantos pilares vai ter. E é óbvio, no mundo ideal, quanto mais acesso e tempo e tudo mais estiver, de uma equipe competente, porque eu já vou falar disso aqui daqui a pouquinho, faz diferença. E já viram o conceito? Isso é legal, depois, pôr aí no Google a diferença entre multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar. Multi está cada um na sua caixinha, pensando em prol de uma coisa em comum. Só que eu não estou conversando, de repente, com eles. Aí, a intra, a gente já troca, pensando em uma coisa em comum. E a trans, meio que parece que tudo se mistura e você já não consegue diferenciar o que é do que. Então, as pessoas, os profissionais, têm que querer também escutar o outro, estar aberto para poder ouvir e aprender também. Porque, às vezes, eu acho que estou fazendo o que é certo aqui. De repente, eu acho que vai ajudar a mandar cortar a cabeça fora e pôr lá a fotinha. Que é aquela história dos... Já viram essa pirâmide da competência? Isso aqui é muito legal também, gente. Vocês têm quatro tipos da pirâmide de competência. Já viu, não é? Já vi. Então, a base é quando eu nem sei o que eu não sei. Eu sou incompetente e inconsciente. Então, eu nem sei as coisas que eu não sei. Por isso que esses eventos são maravilhosos para eu saber que tem uma coisa aqui que eu não sabia, mas já sei o que eu não sei. Aí, depois, eu estou consciente aqui, mas não é automático. Eu ainda tenho que ter um esforço para isso. E, lá no topo, você já sabe e já vai fazendo meio que inconscientemente a coisa. Então, às vezes, a gente treina os profissionais médicos das outras áreas e vai aumentando. A pessoa diz, está fazendo uma coisa errada aqui. Talvez eu tenho que fazer uma coisa melhor. Vai também melhorando a sociedade como um todo. Olha, aliás, o nome do nosso encontro aqui é da compreensão à ação. O que foi decisivo para você compreender nessa jornada? Qual foi a informação? Você falou, o médico falou coisas, teve empatia. Não sei se nesse momento, mas o que foi decisivo para você falar assim, isso eu não sabia, isso faz diferença para eu seguir em um caminho que pode me levar a uma vida mais saudável. Pode não, que está te levando a uma vida mais saudável. Acho que o que mais impactou para mim foi viver aquilo. Foi ter um choque de não enxergar, por exemplo. As dificuldades físicas mesmo foram as coisas que me acordaram ali. Até então, cada ano, eu engordava mais e aceitando aquilo de uma maneira muito comum. Não estou me desafiando, não estou tentando fazer coisas diferentes, mas quando fisicamente eu senti alguma coisa, o choque veio. E a ideia com o perfil era tentar trazer para as pessoas que elas não precisavam chegar onde eu cheguei. Dá para entender. Virar da ciência que eu tinha, da gravidade, da obesidade, para a consciência que se eu não fizer alguma coisa, talvez o meu tempo vai ser reduzido. Não ter experiências, principalmente expectativa de vida, quanto experiências com a minha filha, com a minha família. Mas teve alguma informação em consulta com um profissional que ele falou alguma coisa que ele te ensinou e que você falou assim, essa informação faz diferença? Na consulta em si, foi meio que um acolhimento. Foi muito mais uma... Foram duas horas ali de terapia com o endócrino entendendo que não era só eu comer demais que me levou até aquele momento. É toda uma construção. Ele tocou em assuntos sociais, por exemplo. Vem de uma família muito humilde, muito pobre. E, na conversa que a gente teve, isso ficou evidente. O meu pai, por exemplo, quando comecei a trabalhar, quando sobrava um dinheirinho, ele falava assim, compra as coisas que você tem vontade de comer, porque o pai não consegue te dar. E aquilo foi me marcando e foi construindo o Matheus de três anos atrás. Coisas que foram moldando a rotina, a minha alimentação, a minha atividade. A consulta em si foi um divisor. É o endócrino que eu passo até hoje. E, depois do primeiro ano, eu comecei a fazer terapia, justamente por conta de comentários. Quando você está expondo na internet, é muito legal. No começo, ainda sim, em maior parte, são pessoas apoiando. Mas a gente tende a focar nas pessoas que estão incomodando ali. E eu não consigo me blindar, mas talvez eu consiga melhorar isso com terapia. Então, de um ano e meio, dois para cá, eu estou na terapia. Aí entra toda a equipe que precisa acompanhar. E melhorou? Muito, muito. Isso continua acontecendo, mas a maneira que eu lido é outra. Segue a vida, olha para trás, olha para a sua filha, olha o que você já conquistou, vê o quanto as coisas já melhoraram. E essa visão lá atrás, eu não tinha. Aí a gente volta à história do alimento como recompensa, não é, Maria Edna? E ele trouxe uma questão muito importante, que é do ambiente. Você também trouxe a questão dos ultraprocessados. A gente sempre está falando de ultraprocessados. Eu acho que pode valer a pena explicar um pouquinho por que os ultraprocessados estão ali. Hoje, eles ficam no centro muito desse debate. Por que a gente fala que eles não são comida de verdade, que eles são mais obesogênicos? A minha vez de falar uma palavra difícil, que eles causam mais obesidade. Obesogênico. Obesogênico. Eu gostei disso, porque só eu falando difícil. Bem, os ultraprocessados, eles são alimentos que são desenvolvidos pela indústria para a gente comer e suprir nossa necessidade. Pronto, só isso? Não. São alimentos que são desenvolvidos para serem comercializados. E como é que... O que envolve? Quais são os aspectos? Eles são... Eles têm uma alta durabilidade, então, eles podem ficar em barcos lá no Amazonas, passeando pelo rio. Não vai estragar. Tem calor, tem umidade? Tem, mas não estraga. Tem bastante aditivo. Eles são fáceis de comer. Você pega o pacotinho, come. Você vai para qualquer local. Nossa, você vai levar frutos? Vai levar uma salada de frutos? Não. Mas você leva um salgadinho. Então, eles são fáceis de serem consumidos, fáceis de serem armazenados. Eles têm uma alta palatabilidade. Então, você dificilmente vai comer só aquilo que você precisa. Então, você vai comer muito mais. Isso faz muito sentido, porque quanto mais come, mais vende. Quanto mais vende, mais lucro. E aí, quando a gente fala no lucro, hoje a gente tem uma discussão que é muito grande, que é a questão da reforma tributária. Então, todo mundo fala, nossa, e uma das pautas é a tributação desses alimentos. Mas também isentar os alimentos que a população precisa comer. Os alimentos in natura, as frutas, verduras e legumes. Isentar esses alimentos em toda a sua cadeia de produção, desde o plantio até a chegada ao consumidor. E nesse meio de caminho, a gente tem um incremento nesse preço. E é um incremento vergonhoso, gente. Vergonhoso. Porque tem uns levantamentos do Walter Palmieri, que é um economista, que ele faz alguns levantamentos para a ACT. E você tem frutas com a inflação 43% maior do que a do refrigerante. Pode isso? Como é que você vai? Agora, deixa eu só terminar um pouquinho. Tem mais coisa escandalosa nessa história. Um levantamento foi publicado mês passado. A inflação, a variação de preços das frutas, ela foi de 66% nos últimos cinco anos. De cerveja, foi 44%. Sabe quanto foi de cigarro? 22%. Tem alguma coisa muito errada na história. Então, quando a gente fala de tributação de outro processado, acho que vale a pena as pessoas... Ah, imposto, imposto, imposto. Gente, tem que pensar no imposto que está lá, mas não podemos esquecer os subsídios. Tem muito subsídio que a sociedade paga e que é revertido em doença para ela. E que vai vir um outro custo, que é o custo na saúde. Perfeito. A gente volta à história aqui que a gente está debatendo. Quer dizer, não é uma escolha. Todo um ambiente que não favorece essa busca da saúde. Matheus, como é que é para você viver nesse ambiente... Vou repetir a palavra difícil. Obesogênico, esse ambiente que provoca a gente o tempo todo para comer mais e repetir aqueles alimentos que para você eram fonte de alegria, recompensa, prazer. Como é que é hoje? Viver... Você tem um olhar mais crítico? Como é que acontece com quem está no meio desse caminho? Hoje em dia está tudo mais equilibrado. São dois anos e oito meses, quase três anos no processo. Mas no começo era muito difícil. Por isso que eu gosto de chamar de uma escadinha, uma construção. Eu fui eliminando as coisas aos poucos. Mas, vez ou outra, eu tenho vontade de comer alguma coisa? Eu vou e como. Mas não da maneira que era antes. A minha alimentação era a base de coisas que não me agregavam nutricionalmente. Lá em casa, hoje em dia, está todo mundo no mesmo barco. A minha esposa, eu, a minha filha. Ela sempre se alimentou muito bem. A gente sempre cuidou muito bem da alimentação dela. Mas as tentações estão ali a todo momento. Hoje eu consigo dizer não para algumas coisas. E o que mais me agradavam não eram nem coisas doces. Eram coisas que eu não tinha acesso lá atrás, na minha infância. Por exemplo, fritura, coxinhas, salgadinhas, essas coisas assim. Mas a gente ainda consome em quantidades muito menores do que antes. Antes, as refeições eram baseadas nessas coisas, por exemplo. Hoje em dia, não. Pontualmente, vez ou outra. Eu preciso aproveitar que a gente tem um psiquiatra aqui. Porque é inevitável pensar. Claro que tem essa questão do acesso favorecido, principalmente para pessoas que estão em uma condição mais vulnerável, já que esse preço é mais em conta do que o do alimento saudável. Agora, tem uma coisa. É um mundo que troca muito afeto por comida. Eu lembro da senhora, minha mãe, toda vez que ela chegava atrasada do trabalho, ela chegava com doce. Então, a desculpa da minha mãe era um quindim. Nossa, se ela estiver assistindo, ela vai me matar. Mas é verdade. Então, como é que essa construção também dos afetos, que eu sei que é legal comer, é legal estar à mesa com os nossos amigos, mas como é que a gente vai confundindo recompensa com comida? Existe uma explicação da psiquiatria para isso? A primeira coisa é o paciente perceber o porquê que ele está fazendo isso. E eu adorei o que você falou, porque muitas vezes falar não é falar sim para si mesmo. em vários aspectos. Vamos pegar e também vamos fazer analogia com bebida que é mais fácil de entender. Então, eu posso beber porque eu estou irritado ou beber porque eu estou ansioso. E eu posso também, de repente, beber para curtir uma festa, por exemplo, um casamento. Então, de repente, eu posso comer algo palatável, de repente, gostoso, porque eu estou irritado, porque eu estou triste, porque eu tive um dia ruim, porque eu mereço. E também posso comer porque é bom, me traz um afeto positivo. E aí, se o paciente também percebe se isso está sendo... Por exemplo, pegar a crise de pânico, vai, ansiedade extrema que é fácil de entender. Se, de repente, eu tenho uma outra condição médica, se eu trato a ansiedade da pessoa, por exemplo, ele não está mais ansioso de uma forma excessiva, porque um pouco de ansiedade é bom. Então, de repente, eu vou sair a primeira vez na vida com uma pessoa que eu estou apaixonado. Eu vou ficar ansioso, ansicioso esperando algo, diferente de uma ansiedade paralisante, não consigo falar em público, eu travo, não consigo, de repente, entrar aqui e perco, de repente, uma entrevista de emprego, faz de conta. Então, uma ansiedade patológica que está descompensando, por exemplo, o alimento, tem que tratar a causa de base. De repente, não tem uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, mas a pessoa está sempre nesse padrão automático do comer emocional, às vezes, na própria terapia. E aí, você chegou em casa e como é que você fez? O que você estava sentindo? O que você poderia ter feito de uma coisa diferente? O que mais, além de repente da comida, você poderia trocar para uma coisa positiva? Porque prazer, a gente trata com prazer, gente. Vamos falar simplesmente, não faça uma coisa que é boa. A gente busca o prazer. Isso é evolutivo. Mas eu não conseguiria substituir por alguma outra coisa? Ou, de repente, as escolhas conscientes, que a Edna falou aqui. Então, de novo, mantra da medicina, nem sempre e nem nunca. Então, vai ter que olhar caso a caso. Mas cada um que está aqui já passou por isso. Então, perceber se é uma coisa recorrente ou não é recorrente. Olha, o tempo está acabando e eu vou fazer uma coisa que eu sei que pode soar tola, mas dessa história de dar compreensão à ação, eu gosto muito da ação. Como é que a gente pode passar para as pessoas um recado? Como é que elas... Vou deixar você para finalizar, porque você está vivendo isso. Como elas dariam o primeiro passo? Se tivesse que dar uma dica num mar de dicas e sabendo que cada um é cada um, para que a pessoa parta para a ação, qual seria a palavra de coragem para o primeiro passo? Maria Edna. Difícil, hein? A palavra de coragem. É, Lúcia, não... Isso tem que ser uma palavra para a Clara, né? Não pode ser uma palavra difícil, né? Eu acho que é importante a aceitação. Eu acho que é importante aceitar uma condição. E aceitar uma condição não significa que você vai aceitar e não vai fazer nada. Eu acho que é aceitação e autocuidado. é buscar ajuda quando julgar necessário. E, quando for procurar ajuda, como já foi falado aqui, fugir das promessas milagrosas. Primeiro, que não se precisa disso e que, normalmente, isso é roubada. O milagre que tem é para o bolso de quem fez a promessa, né? Doutor Martinez. Eu ia falar, ela acabou falando, eu tenho que pensar em uma outra, então. Já sei, eu vou falar com base até em uma paciente de um congresso que ela falou. A gente estava até junto nesse congresso, né? Cintiaque. Perguntaram para ela. Ela demorou 15 anos para conseguir começar a tratar a obesidade. Aí, uma pessoa da plateia perguntou, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para as pessoas que te atenderam lá atrás para poder ter antecipado esse tempo? Olha que genial essa pergunta. Ela parou, ficou pensando e falou o seguinte. Eu queria que fizessem duas coisas, acho. Se tivessem me deixado a porta aberta, por exemplo, tem algo que eu possa fazer para você em relação ao peso? E ela respondeu assim, provavelmente não ia estar pronta naquele momento. Eu ia falar que não, mas eu ia ficar pensando. E a pergunta que fez com que ela começasse a procurar ajuda, que o cara falou assim, se em algum momento você mudar de ideia, a gente está aqui para falar sobre isso. Então, toda jornada começa com o primeiro passo. Acho que é isso que eu deixaria para quem está assistindo a gente e, de repente, estar aqui naquela balança invisível. Eu quero mudar, mas não quero mudar. Então, quero perder peso que minha médica mandou. Quero perder peso para dançar com meu filho no casamento dele. Então, sempre é uma ambivalência. Mateus. Eu vou deixar muito do que eu faço, do que eu fiz. Uma coisa que me ajudou muito foi entender, até uma analogia também. Os maiores acidentes, os maiores problemas que a gente tem dirigindo são em curvas acentuadas. Se a gente fizer uma mudança muito brusca, a gente vai ter problema. Desacelera, puxa o freio de mão, vai eliminando as coisas que você entende que não faz tão bem assim. Vencer a obesidade é vencer milhares de microproblemas todos os dias, que só a gente sabe como é. Ah, eu tenho problema com água. Para a maioria das pessoas, putz, você beber água, mas para mim é um problema. Ah, eu tenho problema com quantidade excessiva de carboidrato no café da manhã. Para mim é um problema. É entender os desvios que a gente tem ao longo do dia e fazer. Só faz, só sai. No primeiro dia, eu saí para caminhar. Relatei, coloquei em um vídeo e a coisa começou a crescer. Não adianta procurar o melhor esporte, aquilo que eu vou me dar ao luxo de tantas vezes por semana. Faz o que está fácil ali. Elimina as coisas que não estão te fazendo tão bem assim e segue. O tempo, talvez, nessa jornada não vai ser tão bom. Ele não vai ser um aliado. Da maioria das pessoas que se propõem a emagrecer, uma pequena parte vai conseguir. E dessa pequena parte, uma parte menor ainda vai conseguir no tempo curto. Eu levei 30 anos para chegar a quase 160 quilos. É justo que me custe uns 4, 5 para chegar aos 99. Eu deixaria essa mensagem. Perfeito. Eu adorei. Uau.